Hey! Hey, detritivistas! Bem-vindos a mais um vídeo! Gente, eu tô aqui novamente pra apresentar uma maneira mais fácil de jogar, de ganhar moedas no Clubinho Brasil. Eu tô aqui no Clubinho Brasil, eu vou aqui no mapa e vou aqui nos parques dos Puff, onde se localiza o jogo que a gente vai ganhar mais moedas. Como sempre, esse jogo eu já indiquei pra vocês no canal, não sei se vocês lembram, eu tô atualizando. Eu joguei no celular pra testar, mas é ruim. O nome do jogo é pegar o Puff. Enfim, é bem fácil, é só você usar a seta no mouse. E é muito melhor no computador, porque você não precisa... Alô? Boa tarde! Não foge não, querido. Preciso de você pra ganhar moedas. E é bem mais fácil, porque tem tempo esse jogo no celular, eu não consegui. Eu até gravei... Ah, fugiu um. Ou sempre tem que ser o Carlinho, né? Aff. Ou entra aqui, cremeu dessa rosa. Meu Deus, o cretinho não quer entrar, velho. Boa tarde. Entrou. E é bem fácil, gente. Vale a pena. Eu fiz um 59. Eu ganhei um 59. Vou jogar mais. Vou jogar por dois minutos aqui, gente. Eu só tenho sem corte pra vocês, pra vocês verem, que é bem fácil. É esse jogo aqui. Porque o SOS Puff, gente, é muito... Você tem que controlar com a seta, às vezes buga no meu computador. Não aguenta também, me deixa mais pesado. Ok? Boa tarde. Eu fui pra 189. Gente, é esse jogo aqui. Eu tô falando, gente. Olha, eu já tô com 189. Só joguei duas partidas. E fugiu o Carlinho, né, gente? Boa tarde. É... Eu joguei no celular. Foi horrível, gente. Não dá pra jogar esse jogo no celular. Eu testei no celular. E eu vou deixar a gravação aí, pra vocês verem. Eu joguei no celular. Sem cortes. Eu tentei, gente. Eu tentei jogar no Cuff, mas não foi. Então, esse aqui é eu jogando no computador. É bem... Tá complicado aqui, né, Jorginho? Jorginho é o laranja. A gente quer fugir. Ok. Bom. 180. Agora foi muito pobre. Eu não gostei, não. Eu não gostei dessa partida, não. Vamos tentar ser mais rápido. Que o bagulho aqui, eu só vou fazer por dois minutos, né? Meu Deus. Gilbris Kroza. Gilbris Kroza. Ronaldinho. Carlinho fugiu. Ah, não. O Carlinho tá de volta. Não. O Carlinho é o preto, né? Ah, 260. Ah, gente. Eu acho que vale a pena. Eu vi gente fazendo vídeo de como ganhar no surf da caçamba. Eu não assisti o vídeo porque... Eu não sei, gente. Se eu vou testar o surf da caçamba, se der mais moeda do que esse... É... Eu venho aqui pra gravar, mas eu creio que não, gente. Ah, você tem que tentar fazer no mínimo... 350 moeda, ah, gente. Você não tem nada pra fazer? Você entra no clube no Brasil? E faz isso. Eu já vi também tutoriais de... Pra você ficar minerando. Minerar demora demais lá na mina, gente. Meu Deus do céu. Boa tarde. Entra aí, meu filho. Calma os gêmeos querendo fugir aqui, ó. Você tem que tentar fazer no menos tempo. Porque tem tempo... Eu esqueço do meu celular. É horrível, gente. Tem tempo, você não consegue. Se não tivesse tempo, seria bom. Mas o celular foi horrível. Meu Deus do céu. Boa tarde. Tá, eu vou jogar mais duas aqui pra vocês verem. Quanto de moeda eu vou ganhar em cinco partidas? Eu não sei se eu sou ruim em matemática. Não sei, eu sou ruim em matemática. Ah, fugiu. Fugiu. Esse aqui não vai fugir, não. Não. Ah, não. Bugou, gente. Mentira, velho. Ah, foge também. Agora eu vou ganhar menos pontos. O Jubilus Creuso e a Renatinha fugiu, velho. Poxa. Triste. Vou jogar mais... Vou jogar mais uma. Acho que foram seis partidas, né? É meio chato, assim. É... Porque... Uns fogem, não sei se... Ó, eu tô encostando muito perto desse branco, mas ele não tá correndo rápido. Tem uns que fica desesperado. Você mesmo com a seta longe, tem uns que fica assim, ó, desesperado. Eu não entendo isso. Entendeu? Por isso é um pouco difícil, ó. Quinto e quarenta e três moedas. Vou jogar mais um. Pra gente... Então, gente, se você gostou, deixa o seu like, porque demora muito pra fazer. Mentira, gente. Demora não, mas, né? F por Kalim que fugiu. O Renatinha não tem problema, não, né? Aqueles dois fugiram, não é porque eu queria deixar fugir. Ah, pronto, gente. Eu vou... Pronto. Muito obrigado. Eu vou tentar fazer um bug. Os vídeos dos bug. O Clube Pinguim Brasil viram e consertaram. Os vídeos dos bug. Não é só esse puff. Triste, né? Agora... Agora... As mensagens invisíveis, eles não querem consertar, né? Clube Pinguim Brasil. Então é isso, gente. Eu ganhei duzentos moedas. Eu nem mostrei quantas moedas eu tava no começo. Mas eu acho que eu tava com... É... Oitenta e cinco e quinhentos. E quatrocentos. Porque eu ganhei seiscentos e vinte e dois moedas. Então eu acho que valeu a pena. Ah, vai, gente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, eu tô aqui pelo Clube Pinguim. No Clube Pinguim Brasil. Pelo celular. No Pufin. Que é um aplicativo, um navegador. Que está habilitado o FreshPlay. E por isso... Não precisa baixar o Clube Pinguim no celular. Porque também não tem. E eu vim aqui pra testar o jogo. Que dá mais moeda. Que se encontra aqui no Parque dos Pufos. E é nesse... E é nesse canto aqui, ó, gente. É nessa parte aqui, ó. Pegar o Puf. É bem fácil. Eu vim testar aqui no celular. Pra ver se dá certo. No computador. É fácil. Fácil assim, gente, né? Ó, é com a seta do mouse. Por isso é bem fácil. Eu vou fazer com o dedo. Ih, gente. Não dá. Não dá. Tá. Ok. Tem que ir clicando. Ah, é bem difícil, gente. Eu não gostei, não. Tem que clicar. Pra tentar. Ok. Eu achei complicado, né? Pelo computador é mais fácil. Mas só porque esse jogo aqui dá muita moeda. Vale a pena jogar. Pra passar o tempo. Você coloca uma música no seu Spotify. Não sei aonde. Spotify tem segundo plano. Então o YouTube não tem. O meu Spotify não tem anúncio. Então eu aproveito. E vim jogando aqui. É bem difícil, gente. Pelo celular. Pelo computador é mais fácil. É. Vai demorar mais. Mas eu consegui coletar todos os Pufos aqui, ó. Aí só falta o azul sair. Boa tarde. Ó, o Pufo azul não sai, não. Eu vou jogar duas partidas aqui. Vamos, Pufo azul. Quê? O tempo acabou. Tinha tempo. Eu ganhei zero moeda, gente. É bem difícil. Vou tentar. Vou tentar de novo com o dedo. Eu tô clicando, gente, na tela. Pra empurrar os Pufos. Calma, o Pufo laranja não vai fugir. Eu não acredito que eu não consegui, gente. Tem tempo ali. E... Ah, tá. 99 minutos. Ou seja, eu perdi tudo isso. Meu Deus do céu. Boa tarde. É. Alô? Vamos, Pufo. Por favor, velho. Quero ganhar. Que raiva. Boa tarde. É, gente. É complicado. Pra mim tá sendo muito complicado fazer isso. Eu vou tentar com... Com o mouse. Eu vou tentar aqui. Ah. Aqui. Com o mouse. Pra você habilitar o mouse, é só clicar aqui, ó. Nessas configurações aqui embaixo. No Pufin. Ué. Ah, não acredito que tem que clicar também. Ah, gente. Assim não dá, não. Não, 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 não. Assim é difícil também. Ah. Acabou o tempo. É, pelo... Deixa eu ver agora. Vou tentar aqui. Vamos tentar. Deixa eu ver eu ir empurrando o dedo. Também não vai. Vamos, meu filho. Ué. Tá bugado aí. Opa, vermelho. Boa tarde. Tá tudo bem aí. Tá exorcizado aí na madeira. Ok, gente. É a última tentativa. Se eu não conseguir... Meu Deus. Anúncio do kawaii. Eu não uso kawaii. Eu não sou pobre. Ok, gente. Tá bom. Eu sou pobre. Eu uso kawaii, gente. O meu código do kawaii. Pelo menos um, vai. Vai. Ah, gente. Vocês podem tentar aí. Ver se vocês conseguem. Mas eu não recomendo pelo celular. Vocês que tem um Pufin. Não dá pra jogar. Olha. Consegui. Calma. Será assim um touchpad? Sim. Deixa eu retirar isso aqui. Eu quero tentar. Aqui, nesses três pontos aqui em cima. Tem versão para text... Aqui, mouse. Ah, mas eu quero... Meu Deus, gente. Tô tendo a notificação do kawaii, velho. Eu quero desabilitar esse touchpad. É, gente. Não vai dar. É isso, gente. Não deu. Mas eu testei pra vocês verem. Então vamos pro computador. Testar também. Que vai dar certo. Beto. O que é o que é o que é?